Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o último vídeo do dia, né? Então, como hoje teve o lançamento da nova temporada, claro, muitas coisas interessantes foram lançadas e nesse vídeo eu vou comentar mais alguns assuntos bacanas com vocês. Pra começar, manos, eu quero falar da nova lhama, tá? Tipo assim, acredito que muitos já devem saber disso, mas agora na temporada 7 as lhamas foram modificadas e elas estão vivas, exatamente, como dá pra ver nesse vídeo aí de fundo. Quando você chega perto de uma lhama, ela começa a caminhar, tá ligado? Começa a correr ali de você, é como se a lhama estivesse viva e ela começa a largar os itens, né? Conforme ela vai correndo ali e tudo mais, mesmo se você não der os tiros nela, ela vai continuar soltando itens e você pode, digamos que, matar a lhama, né? Enfim, dando vários tiros, né? Só que a vida dela não é como era antigamente, não é tão fácil assim de você eliminar a lhama. E, manos, vamos combinar aqui. A lhama é muito fofinha, então não vamos matar a lhama, manos. Coitada, ela só tá ali querendo correr e largar os itens e a galera tá atirando na lhama sem dó, manos. Coitadinha da lhama. Vamos fazer um trato aqui, manos. Ninguém pode matar as lhamas, tá? E tipo assim, só pra quem tá afim de saber quantas lhamas tem em cada partida, isso não mudou, tá? Continua, né? Cinco lhamas por partida, então não é fácil, né? Você encontrar a lhama, apesar agora dela andar mais, né? Então você consegue encontrar com mais facilidade. Mesmo assim, né? Tem somente cinco lhamas, né? Continua sendo uma parada bem rara de loot pra você encontrar na sua partida. E olhem só, aproveitando o assunto de loot, outra parada importante é sobre a matéria que a Epic Games colocou no site deles. Falando, né? Sobre as novas armas, né? Que tem relação com alienígenas. Sobre o rifle pulsor, o scanner de reconhecimento, arma de energia. E também ali fala, né? Sobre a criação aí de armas, né? Que eu já comentei no vídeo mais cedo. Só que no final dessa matéria, eles colocaram um trecho aqui, mano, muito interessante. Olhem só o que diz aqui. Um arquivo para o futuro. Nós criamos arquivos para tudo que sabemos até o momento. Mas, como dissemos, acreditamos que mais coisas surgirão dos alienígenas e da O.I. É só uma questão de tempo, né? Para uma nova surpresa chegar até nós. Então aqui eles estão, né? Confirmando que mais coisas com relação a alienígenas, né? Ou seja, novos tipos de loot, né? Vão chegar ao longo dessa temporada. Então fiquem ligados. E olhem só, mano. Outro assunto que eu quero mostrar é os itens que foram encontrados nos arquivos e vão ser lançados na loja ao longo dos próximos dias. Olhem só, mano. Além das skins do Pass, né? Que foram lançadas hoje. A galera, né? Bem empolgada com o novo Pass de Batalha. Algumas skins de loja, né? Também foram vazadas. Duas skins raras, né? Para ser mais exato. Essa skin feminina, né? Chamada Celeste. E se eu não me engano, uma skin que tá sendo inspirada, né? Foi inspirada, no caso, em uma concept de um usuário da comunidade. Então, novamente, né? Epic Games se inspirando aí em criações da galera. Uma parada bem legal. E a outra skin vazada também da Raridade Rara. Essa skin masculina, que é o Jones, né? Com fantasia de vaca. Um negócio muito legal. Ou seja, o leite que apareceu no teaser, né? No primeiro teaser. Não é um consumível. E sim a mochila de uma skin de loja. Eu achei isso meio engraçado. Porque geralmente eles colocam no teaser, né? Coisa com relação ao Pass de Batalha. É difícil, né? Colocar coisas de loja. Mas, enfim, como dá pra ver, a mochila dessa skin é de fato, né? O leite que apareceu no teaser aí no final da temporada passada. E outras duas mochilas foram vazadas. Uma que é essa asinha aí, né? Do lado esquerdo, chamada Personal Pollinators. E a outra chamada Spectral Star. Então, uma dessas duas mochilas é da skin feminina, né? Que eu mostrei antes para vocês. O que eu achei engraçado, né? Porque somente duas skins foram vazadas. Mas três mochilas foram encontradas. Então, quem sabe, né? Tem uma skin sendo mais protegida, vou dizer assim, pela Epic Games. E algumas picaretas foram vazadas. As duas para ser mais específico. Uma chamada Prisma Blade. Que é uma picareta, né? Que pelo jeito é da skin feminina. E a picareta aí do conjunto, né? Da skin do Jones e Vestido de Vaca. Essa picareta em comum, chamada Sledgehyfer, né? Que é uma vaquinha ali. Achei muito legal. Sinceramente, todo esse conjunto dele. E pra quem curte o envelopamento, né? Dois foram vazados. Um chamado Onyx Cloud. E o outro Silver Cloud, né? Que são dois envelopamentos aí de nuvens bem parecidos. E pra quem curte, né? Aí, rastro de fumaça. Foi vazado também esse rastro chamado Inversion. Que se parece demais, né? Com o conjunto da skin feminina. Que eu acho, né? Que vai ser lançado tudo ali no mesmo pacote. E por fim, né? Então, falando das danças e gestos. No total, três foram vazadas. Uma da raridade rara, chamada Holly Hider. E outros dois gestos da raridade em comum. Um chamado Eureka. E o outro Take a Bow. E olhem só, manos. Pra quem tem a skin do Pilantre e da Patife na conta, né? Pode ficar feliz que então receberam aí essa variante de abelha, tá? Essa variante já foi colocada aí para essas skins hoje, né? Então, se você já tem na conta. Já recebeu esses dois estilos extras. Então, isso significa que essas skins vão voltar na loja. Porque quando alguma skin recebe um novo estilo. Ela sempre volta na loja em seguida, tá ligado? Então, se você, né? Tá aí o aviso. Se você gosta muito da skin do Pilantre ou da Patife. E tá afim de comprar na conta. Fique ligado. Provavelmente, nos próximos dias. Elas vão retornar à loja. E olhem só, manos. Outra parada que eu quero comentar. É sobre a opção de presentear o passe de batalha. Que está bugada no momento, tá? A Epic Games colocou o seguinte no Twitter. A opção de presentear o passe de batalha. Foi desabilitada em todas as plataformas. Enquanto investigamos um problema. Atualizaremos vocês assim que isso for resolvido. E hoje, né? Como se trata do primeiro dia da temporada. Muitas pessoas querem dar o passe de presente. E não estão conseguindo, né? Por conta desse problema. Agora, né? Foi desabilitado. E até o momento, esse bug não foi corrigido, tá? Então, se você está afim de presentear alguém com o passe de batalha. Infelizmente, até o momento, esse bug não foi solucionado. Assim que a Epic Games atualizar, né? Sobre o bug, é claro. Eu vou comentar com vocês aqui no canal. E olhem só, manos. Outro assunto que eu quero falar. É sobre os desafios da segunda semana dessa temporada. Que vão ser liberados somente na próxima semana. Acredito, né? Que vai ser na quinta-feira. Como sempre acontece, né? Mas quem sabe nessa temporada. Isso pode acabar mudando. Mas eu acredito que não. De qualquer forma, olhem só quais vão ser as tarefas lendárias. Lembrando que agora, as tarefas lendárias. Os estágios estão diferentes uns dos outros, né? Temporada passada, era sempre o mesmo desafio lendário. Só mudava, né? Digamos que, a dificuldade em cada estágio. Mas agora, tudo mudou. Olhem só. O primeiro estágio da tarefa lendária. Para você interagir com uma árvore cortada no bosque cheiroso. Passar, né? O segundo estágio. Passar por um scanner corporal. O terceiro estágio. Falar com Rick, Recruta, Moneta, Perita ou Forças Especiais. Causar dano com armas tecnológicas O.I. 200 de dano. E o último estágio, né? Da tarefa lendária. Para você causar dano a um guarda O.I, tá? E olhem só as tarefas épicas. Uma delas, para você vasculhar sete baús no complexo da colheita. Ou no lago da preguiça. Depois, causar dano explosivo a oponentes ou a estruturas. Né? 500 de dano. Para você coletar latas de spray em um armazém na doca desleixada. Ou na garagem, né? No parque agradável. Eu acho que eu li certo. Porque tá muito pequenininho. Mas enfim. Destruir equipamentos em estações de satélite. 15 no total. Para você procurar paredes grafitadas na hidrelétrica 16. Né? Perto aí da toca do gato. Ou perto da toca do gato, melhor dizendo. Para você visitar diferentes pontos denominados em uma única partida. 5 no total. E para você entrar em um OVNI. Então tá aí, né? Todos os desafios que vão ser liberados na próxima quinta-feira. Né? Claro que até lá. Alguns deles podem ser alterados. Quando eu falo próxima quinta-feira somente da outra semana. No caso, quinta-feira dia 17 de junho. Tá? Nessa quinta-feira, claro, não vai ter desafios. Já que eles foram liberados hoje. No início aqui, né? Da temporada 7 do capítulo 2. Então tá aí, mano. Se você gosta muito de saber dos desafios antecipadamente. Já para o pá, é o mais rápido possível se pá de batalha. Lembrando que, claro, na quinta-feira da próxima semana. Assim que eles forem liberados, como sempre. Eu vou trazer um vídeo, né? Dando dicas para vocês. Tenho certeza. Se você tiver alguma dificuldade. O vídeo vai ajudar bastante. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo. Deixa o likezão aí. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E também comente, né? Sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, né? Aí das novas armas colocadas nessa temporada. E pelo jeito, né? Outras armas tecnológicas vão chegar ao longo da temporada 7. Então fique ligado. E claro, né? Também mande para os seus amigos. Para todo mundo ficar ciente de mais assuntos e novidades bem interessantes. Aí do Fortnite Battle Royale. Agora no início da nova temporada. Aqui do capítulo 2. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Se eu fui.